Hoje, vamos dar uma olhada no relatório mais recente do Homem do Jato. Um controlador de tráfego aéreo acaba de informar que o Homem do Jato está de volta. Para quem não sabe, nos últimos anos, pilotos e controladores de tráfego aéreo relataram ter visto misteriosos humanos voando, com pilotos detalhando que em alguns pontos esses seres voadores conseguiram ultrapassar seu avião. Os relatórios foram até repassados ao FBI, mas no momento não está claro quem ou o que exatamente está sendo os avistamentos misteriosos. Com o aumento do tráfego aéreo nos Estados Unidos, provavelmente foi apenas uma questão de tempo antes que o cara com jato nas costas fizesse outra aparição nos céus de Los Angeles. Na quinta-feira à noite, hora local, após uma ausência de cerca de um ano, o objeto voador não identificado, que os pilotos descreveram como parecido com um homem com jato nas costas, foi avistado em algum lugar onde não deveria estar. O piloto do voo 3626 da Skywest estava em aproximação final ao Aeroporto Internacional de Los Angeles, quando os controladores de tráfego aéreo lhe deram um aviso. O Homem do Jato está de volta. A Administração Federal de Aviação, FAA, confirmou o incidente em um comunicado e disse e quem foi o responsável, estão em andamento. Um piloto de Boeing 747 relatou ter visto um objeto que poderia se assemelhar a um homem a jato, a 24 quilômetros a leste do Aeroporto Internacional de Los Angeles, a 1.500 metros de altitude, disse um porta-voz. Por uma abundância de cautela, controladores de tráfego aéreo alertaram outros pilotos nas proximidades. Skywest 3626, tenha cuidado, o homem a jato está de volta. Me avise se ouvir, disse um controlador de tráfego aéreo aos pilotos. Skywest 3626, você viu o OVNI? Os controladores então perguntaram. Estávamos olhando, mas não vimos o Homem de Ferro, respondeu o piloto. O Homem a Jato foi visto pela primeira vez há 10 meses, quase exatamente no mesmo local. Uma investigação do FBI não conseguiu identificar o objeto ou a pessoa responsável. David Meimann, CEO aviação humana a jato de Los Angeles, disse a CBS News, que não havia tecnologia disponível que pudesse fazer o que parece estar fazendo. Eles ficariam sem combustível, usam o combustível muito rapidamente, disse Meimann. Ele disse que a maioria dos jatos nas costas só podem voar por 5 a 10 minutos. Se for de verdade, é barulhento. As pessoas o teriam ouvido decolar e pousar. Uma teoria é que o objeto é na verdade um drone com um traje a jato anexado a ele. Hoje, vamos dar uma olhada no que a inteligência artificial disse sobre encontrar alienígenas em nosso sistema solar. A inteligência artificial acaba de revelar a melhor maneira de encontrar civilizações avançadas, e não detectando sinais distantes, mas sim procurando corpos solares locais, para ver se artefatos foram deixados para trás. Um dos problemas em enviar mensagens e voar para planetas próximos, é que no momento em que os alcançarmos, a civilização que antes os habitava pode ter desaparecido há muito. Para colocar em perspectiva, a distância entre a Terra e o gigante gasoso Júpiter é de cerca de 900 milhões de quilômetros. Um estudo publicado por James Benfor, um físico da ciência de micro-ondas de Lafayette, Califórnia, na revista de Astrobiologia, indica que para procurar por civilizações extraterrestres, é necessário procurar por artefatos alienígenas em nosso sistema solar, começando pela Lua. Os artefatos podem fornecer uma maneira de aprendermos diretamente sobre civilizações alienígenas, especialmente se eles forem equipados com inteligência artificial, disse Benfor. Se um artefato está aqui na Terra há muito tempo, ele está sujeito a intempéries, danos, roubo ou deterioração devido aos elementos. Ao longo de centenas, milhares ou milhões de anos, eles provavelmente não são realmente descobertos, enquanto em algum lugar como a Lua, eles podem ainda estar lá. O projeto CETI, que busca inteligência extraterrestre de várias maneiras, incluindo evidências perto do planeta Terra. Existe até a preocupação de que civilizações extraterrestres possam estar mortas há muito tempo quando os astrônomos realmente detectarem seus sinais. Por esta razão, o físico de ciências de micro-ondas, desenvolveu uma fórmula que se concentra especificamente no que ele chama de observador, sondas extraterrestres ocultas e provavelmente robóticas. Embora as civilizações que implantaram esses observadores possam estar mortas, os próprios ainda podem estar ativos o suficiente para se comunicarem conosco. Civilizações extraterrestres que passaram perto do Sol podem ter se interessado especialmente em lançar sondas no Sistema Solar, disse Benfur. De acordo com ele, cerca de duas estrelas vêm dentro de um ano-luz do Sistema Solar por um milhão de anos, e cerca de uma estrela vem em dez anos-luz a cada cinco anos. O encontro mais próximo que o Sistema Solar teve foi com a estrela de Schultz, que veio a 0,82 anos-luz do Sol, há cerca de 70 anos. Na escala de tempo de dez anos das civilizações agrícolas da Terra, cerca de duas estrelas surgiram em dez anos-luz, explicou o físico. Por que começar a procurar alienígenas na Lua? Benfur observou que o reconhecedor da órbita lunar da NASA, tirou cerca de dois milhões de fotos da Lua desde 2009, com uma resolução de cerca de 0,3 metros. Você pode ver as pegadas de Neil Armstrong, na Lua em algumas fotos, mas apenas algumas dessas imagens foram inspecionadas por olhos humanos. Precisamos usar a inteligência artificial para buscar estruturas, indícios de artificialidade, que possam ter ciências benéficas na Terra, como a arqueologia, detalhou. Para o físico, também é necessário procurar corpos localizados em pontos do espaço onde se equilibram as forças gravitacionais do Sol e da Terra em objetos co-orbitais da Terra, aqueles que compartilham a zona da Terra em torno do Sol. Obrigado. 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 Obrigado.